Vai, vai! Nossa, nice chinelão! Vai se fuder, hein? Nossa, eu esqueci que eu tava com o Mer of May. Não adianta nada eliminar o Dead Hat se eu não tenho uma paletezinha aqui. Eu não tenho um nada, irmão, cadê? Palete nesse mapa! Não sei. Ah, valeu, eu dei o Dead Hat no lugar errado. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nossa! Claudete, gode demais! Ai, fala dela! Meus amigos! Caramba, irmão! Pois és! Não consegue, né? Todo mundo aqui da Slovalt, eu não consigo um hit! Não ri! Ai, quando eu tô de serve, eu dou o Fast Vault e eu tomo um hit! Nossa senhora, cara, eu tô maluca! Eu tô maluca! Quando eu tô muito doido, eu não me encontro! Esperava um pouquinho, eu ia acertar ela, porque ela ficou campeirano! Foi tão pouquinho! Olha lá! É, que ela... Morre! Faleceu! Você acha que ele vai sair ali agora? Óbvio que não vai sair! É verdade! É verdade! Olha isso! O cara campeirano com todo mundo lá embaixo! Esse é o tal do Mula! Pelo amor de Deus, vai se ferrar, otário de merda! Mas que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz! Tenha calma, meu filho! O que é isso, rapaz?